E aí Ele vai pisar na gala de Guilherme e desiste, pô Isso aqui pegada doida Cuida cuida minha rapaziada Chegamos aqui agora na campeada com nosso ator aqui de novela Família, hoje o tempo tá fechado não Aquelas coisas, tá ali os meninas Parceiro Wendel, nosso barbeiro de Goianinho diferenciado Ali aquela dupla dinâmica ali, a Guilherme, seu pai Marquinho e Luís do Lava Jato Que tomou um banho de chuva vindo, meu amigo Que a água chega e escorria pela costura do ovo E a gente vai um cafezinho aqui pra ver se o tempo abre aqui Que pelo amor de Deus, chuva é mato, olha Essa cantoria é de videogame, ó Essa batida é de videogame, nós conhecemos E Dudinha soltou o cachorro pra gente não entrar na casa dele, pessoal Olha, pitbull ali esperando a gente, ó A molezinha Quase que pega a minha canela Olha, isso aqui é o que, hein? Ei, isso é Marquinho, macho Marquinho Produções Beijo não Isso é amostra aí, ó Tem que botar direto na cadeia, pega logo um mufo nos textinhos Olha o camarão Só porque eu não posso comer hoje mesmo Olha pra ir com o coitinho, meu amigo E aí, Guilherme? Eu não digo nada Vamos embora E o cibit já começou já, a Magdalha ali, ó E o Destrute E aí, cara, cai cada gota no celular Parece que aí, só pau o celular Bora videogame Ó, videogame orientando os meninos aqui na hora do lanche, ó Tudo comendo assim na barriga Bora Pinto de anzol Olha Chega um morre com força Olha, o cachorro queria pegar a gente agora e virou nossa amiga aí, ó Camarãozinho, né, papai? Olha o cara preto aí, ó Acabou essa rivalidade com a gente Tudo nosso amigo O Destrute gosta O Destrute é um misouio Comer pra tapear, né, pessoal? Porque o tempo é como tá O cibito tá ali batendo já Dos meninos aí já Ô, os meninos tão batendo o cibito já Ali, Guilherme não tem aqui o cibito raponha ainda Tá ali, The Best Tá ali, The Best Ó, Luiz, só no cafezinho Luiz, tá mais molhado que a chuva, ó Simbora e entra O patrão pode Como é que ele é assim? Vai Eu vou por aqui que aqui não tem boquinha Come demais aquele homem Pãozinho com queijo Quezinho Eu gosto Você se engarga a misura Olha o queijinho ali, ó Só o ouro Olha, eu queria comer esse camarão aqui, bicho Mas as perebas não deixam nada Olha que coisa linda, meu irmão Vamos embora, The Best Me dá com os cachorros Pega o camarão e já era Olha, Lecinho Por que tu não vai comer o camarão, Lecinho? É bicheira, pô Pegou uma pulga de bicho, ó Pulga de bicho invadida Esse que nem a pulga não Que é um carrapato de bicho, ó pra aí Eita, bicheira Pulga, minha rapaziada Ele é assim, já bota pro matador ali, já, ó Tá ali, ó Ali é desempenhada aquele menino Boy bicheira Guilherme já tá ali no Tem que engolfar ele, já, ó Pulga pra cuidar Tão pro carro Vamos ver de alguém me sentar aqui, ó Aí veio só o fight hoje Vai brigar não, bichinho, não Se brigar ele corre, ele tá aqui Tá frio demais E é isso, rapaziada, olha o choque Tá ali, ó É o diário desse aí, Guilherme? É o bisque Como é que é, mano? Biscuim Biscuim Nesquique ali, rapaziada Com todinho ali, ó Negrito de la vida Pulga Hoje Só tá limpando agora, pessoal Quando limpar, só Esse bicho dá a gente estiga mais Ali, ó Entender ali, ó E aí, Aguinaldo, eu quero um arroba Quer com arroba? Eu quero um arroba, ó Hum Nossa, o gorogojo ali, ó O sol tá ali Bora, Maiquinho Bota também, Indro, teu? Ele tá doidinho pra descer já, pô, ele Mas tem que se render aí, não é pra cá É, pra senão ele não vem, né, ó Vai, Guarogojo O bichinho tá travadinho, pô Vai, Guarogojo Eita, agora começou a pinicar, não? Ele gostou desse bicho bolhado, pô Vai, Bob Lissuete Piniqueiro de... Ih, tamo brisando todo o meu ouvido aqui Aí foi o piniqueiro agora, não, você escutou? Ei, menino Vem pra cá, mano Aí, então Eu chamo ele e vem, pô Ei, menino, vem pra cá, brincar Ele vai pisar no negócio de Guilherme, desiste, pô Ele gostou desse bicho bolhado, pô Bora, Guarogojo É porque já tá no chão, pô Pra bolar é mais rápido Ó, o outro brigando em cima, o de baixo se batendo com medo, ó Escuta esse brelga na briga De baixo ficou com medo, pô Não, eu também ficaria aqui, não No apartamento de cima, o porrão com medo desse jeito O cara morando com... No apartamento, a mulher aí Ó, ele dá o galho de baixo, ó Sai pro de cima O de baixo entrou em choque, ó O de baixo tá dizendo, rapaz Estão estupando o companheiro ali em cima, rapaz Estão estupando o companheiro ali em cima, rapaz Estão estupando o companheiro ali em cima, rapaz Agora vai o rasgo, hein Pegou no pezinho, hein Segurou, hein Só cascuda Segurou Ó, iê, isso Tu, tu, um Ó, o galo Agora tá matando o solto, hein Ah, agora Agora é nossa vez, pô Agora é nossa vez, ô, comode Vem cá, chega Pra mim soltar o meu e dois palitos, hum Eita galo doido do azar, hum Agora o pai de você está feliz, hum Matou Chega, Alessio Bota pra cá agora também O teu também agora é brigar, macho Tá tudinho brigando Que eu tenho no raio Esse é Gerald, é Vamos tirar isso de perto do meu Porque eu quero o outro Agora é o negócio Ué, esse bi está animado agora Até o Sonic está Aqui ele desce Ah, tu com o caneco dele, compadre Hum, acho que só está o meu, hein E o que? Pode agarrar ele, é um pé, ó Esse bi está doido, meu irmão Pra quem disseram que eu não sei quanto ele Esse é o velhão Esse meu garoto propaganda é bom Mas agora é que tipo, do nada ele mete Cadê o teu, Cadê o teu, Lecinho? Tá aqui Me dá o gancho aí Vem cá Sai o gancho aí Aqui Opa aí, esse bicho já sai da gaiola, hein? Ei, ô seu, oh my God Eu chito, motherfucker Olha aqui Forró é ali, ó Bom demais quando o caba está batendo, hein? Só o casco dali, ó Deixa eu rodear pra filmar o negócio bonito ali Não, pô, dá pra ver não Já faz batujar, pô Só bota em canto ruim, macho Meu vai sai da gaiola Eita, Gerald Biscoito ali, é? Ali é biscuit, é? É, macho Eu sei que aqui era o Gerald, macho Ou o biscuit Tudo faz É mesmo a gaiola, é mesmo a gaiola É mesmo a gaiola, é mesmo a gaiola Tudo faz Olha o shit Bora agora, ó, gojó Olha esse bitinho aí, hein? Quer nem pedir alguém, hein? Eu sempre quis ir pra escola com a bolsa nessa daí, ó Como é que é a raiva pra escola? Meu sonho é pra uma escola assim, né, Lecinho? Já põe Culha Galo é igual o fogo de carro, pô Demor é pegar, mas quando pega o bicho e paga, né? Opa aí, a raiva quer pegar o teu, esse Lecinho Se fosse o meu, eu só tava, não vou mentir Mas só que ele não sabe Opa aí, Lecinho Eita, foda, mano Eita Ah, devolta, devolta, devolta Se biter, hoje Eita, coisa boa Como é que é o manejo aí? É a farinhada, meu amigo E a mexida Deu fim Abra a capa aí pro leão ver a brincadeira Abra demais, não é a gala que cai Olha isso Olha o príncipe, gente Olha o vídeo No potinho, pô Cabe pro bebedou Calma, Vidal, ninguém tá brincando com você, cara Olha o de baixo, tá assombrado de baixo Opa aí, olha o de baixo assombrado Eita, pegada da gota Quem duvida saltar moço e bit Ah, esse caba gosta Tu gosta da sacanagem Lecinho é a pessoa mais aleatória com a vida da minha vida Pô, encaixa umas frases nada a ver com uma coisa que tem a ver Eita Olha o galo ré de novo na ativa Segunda campeada do monstro Eu disse os caras aqui O pai do cachoeira aqui é mal assombrado Os caras não acreditaram Ainda tem beiju e café Vai e come around Amor, vai derrubar a gaiola Seguindo do galo é gala grande, macho Plane não Venha direto Venha direto que o menino tá lhe esperando No pezinho, galo Tá, vai derrubar a gaiola, macho Pegou, ó Olha a pegada, ó Eita, febe do rato Meu cibito é doido, meu irmão Galo ré de doido da bexiga, ó Olha pra aí Eita, pegada doida Coitado de baixo, mano Tá assustado, pô Fala que é uma casa toda de um esconteiro Chuva, sol E tudo que há de bom E biscuit tá virado no leite condensado Bora biscuit Segura ele, compadre Chuva grossa, meu amigo Olha pra aí É na chuva, no sol É na chuva, no sol No sereno Vai queimar meu celular É mesmo É mesmo O rio de lecinho já brigando com o doido Eita, aí, ó Rabotão pra correr Agora o outro Bora, bora Eita, aí, ó Eita Olha, 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 olha Olha o coração do homem Rapaz, depois que eu vou Vai se eu cair agora Vixe, ele é assim Já era, é o fim Olha a cara do homem Olha o manejo É a farinhada Deixei o mini propaganda Tá bom demais Aí, ó Solto Não quer mais conversa com ninguém Só de bola Ele cantando Quatro cibitos Pelo aqui, ó Cheio da mãe cantando ali, ó Tá nem com nada Olha, ó Esse daqui é imoral O rapaz tá no expectativo ali, ó Acabou, mano Acabou, Guilherme Tá bom, pô Vamos embora, pô Isso é tudo, pessoal Esse é, minha rapaziada Somos expulsos da campeada Devido à chuva Segui tomando banho E aí, Guilherme Doce como mel Carro com a janela aberta Molhou tudo, meu irmão Olha pra mim Vindo lá atrás, lá Ei, só pra quem gosta Isso aqui, vamo Olha pra cá Só pá do homem Cê tá doido E aí Deixa o like, meu irmão Vale pra mim Um likezinha de vocês, né Um like Ixi, mano E a mala do carro Misericórdia Ei, macho Tá bom de propaganda, pô Bora, mano Olha pra aí, velho Onze horas, prisão Parece que não quer Que eu continue casado Com a minha mulher mais, não Bora, Índio Tá bom Cê tá bom, então Tá bom de montar a gaiola, né Xixi, bichinho Vai vir aqui, meu Deus O mesmo, como é que é que é que é que é que é que é um